A 17 na Marconi, joga vai safada Lá no Capão Redondo, joga vai safada No baile das casinha, joga vai safada E na Nitro Ponte, joga vai safada Joga, 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 vai safada Joga, joga, vai safada Na rapaziada, joga, joga, vai safada Joga, joga, vai safada Na rapaziada, joga, joga, vai safada Joga, joga, vai safada Joga, joga, vai safada Na rapaziada Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, na onda do bordo Sento rebolando, te olhando, te instigando Tu vai me botando, sacando, e eu gostando Sento rebolando, te olhando, te instigando Tu vai me botando, sacando, e eu gostando Bota que bota que bota que bota Oi, vai, DJ, me bota Bota que bota que bota que bota Oi, vai, DJ, me bota Bota que bota que bota que bota Oi, vai, DJ, me bota Esse é o B.O.B. te vai, só tu manda, não? Esse é o Patrick R, caralho, só lança as babas Na 17 na Marconi, joga, vai safada Lá no Capão Redondo, joga, vai safada No baile das casinha, joga, vai safada E na Nitro Ponte, joga, vai safada Joga, joga, vai safada Joga, joga, vai safada Joga, joga, vai safada Esse é o Patrick R, caralho, só lança as babas Na rapaziada Mas quando eu sentar Vou te hipnotizar Com o meu rebolar Te deixo louco Tu pode desejar Mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar Na onda do bordo Se eu tô rebolando Te olhando Te estigando Tu vai me botando Sacando E eu gostando Se eu tô rebolando Te olhando Te estigando Tu vai me botando Sacando E eu gostando Bota, que bota, que bota, que bota Oi, vai, DJ, me bota Bota, que bota, que bota, que bota Oi, vai, DJ, me bota Bota, que bota, que bota, que bota Oi, vai, DJ, me bota Esse é o B, é o beat, vai só tu mandelar Esse é o Patrick R, caralho, só lança as babas